E aí a bicha, como é que tá aí? Tudo certo? Tudo certo? Sente uma cerveja? Não, obrigado. Tem que botar o negócio, tem que botar o negócio no teu site, tem que botar esse teu site. Como que é puro, Jaiver? E aí o Jaiver, aquele ali? Aquele ali. Tá bom, vamos lá. Muito obrigado. Vai deixar então. E aí?